Kahn e Udirin e Sila Turgolo estavam em uma festa em Bodrum, quando de repente trocaram olhares, esse momento foi registrado e virou notícia na imprensa turca, que afirmou que os fãs dos atores estavam postando nas redes sociais que o amor poderia começar a partir de um olhar, depois disso surgiram rumores que Kahn e Sila estavam juntos, não estou brincando simplesmente a imprensa turca criou mais um boato apenas por causa de uma foto no qual dois atores estavam se olhando, sendo que tinha outras pessoas na foto, o nome de Sila já esteve envolvido em outras especulações, foi divulgado que ela e o ator Halit Osgur Saran estariam namorando, só porque foram vistos juntos, mas eles desmentiram essa informação, afirmando que eram apenas amigos, antes disso Sila manteve um relacionamento em segredo com seu ex parceiro de trabalho, o ator Halil Ibrahim J. Han, esse namoro teria supostamente terminado quando a atriz deixou o elenco da série Emanet, agora o suposto novo relacionamento de Sila seria com o ator Kahn Yildirim, resumindo qualquer homem que esteja perto da atriz e que seja solteiro, pode ser seu novo namorado.